Oi gente, tudo bem? Então, eu queria falar uma coisa muito interessante aqui pra vocês que eu tava pensando agora, agora há pouco mesmo sobre a gestão dos santos por que que eu critico tanto a gestão dos santos? Porque além deles serem muito ruins, além deles serem incompetentes ao extremo eles são irresponsáveis, financeiramente eles são muito irresponsáveis e eu vou dar exemplos aqui pra vocês que vão comprovar isso vão comprovar, quer ver? Ó, pra começar Carabarral, 8 milhões no Carabarral Auro, lateral que deu errado Zanocelo, 12 milhões Ele emprestou, a gestão emprestou Carabarral e Zanocelo Gastou 12 milhões em um e 8 milhões no outro ou seja, 20 milhões de reais em dois jogadores que foram emprestados Aí contratou o Daniel Ruiz que tá gastando uma grana com esse cara também que até agora não apresentou nada Sabe, é, Jean Lucas João Lucas 8 milhões nesse cara também 11 milhões no Natan Se você juntar tudo, né 11 milhões no Natan porque ele tem uma dívida lá pendente com que o Santos assumiu aí tem que pagar pro Vasco e não sei mais o que então se você juntar essa dívida mais o valor que o Santos pagou dá 11 milhões nesse lateral horroroso ou seja 20 milhões mais 10, 30 mais 31 milhões com 3 jogadores horrorosos quer dizer, o Carabarral eu não acho ruim o Carabarral eu não acho ruim mas com 3 jogadores que não foram aproveitados o Carabarral eu não acho ruim mas o Zanocelo e o Natan são muito ruins com 3 jogadores que não foram aproveitados gastou 31 milhões Sabe quem mais, vamos ver Mendoza ajuda pra caramba ajuda o time beleza, mas ganha 500 mil por mês não é pra tudo isso ganha 500 mil por mês e até hoje ninguém explicou porque que ele ganha esse salário sabe pagou 16 milhões num zagueiro que é reserva pagou 16 milhões no Joaquim ele é reserva 31 milhões mais 10 41 mais 6 42 43 44 45 46 milhões em 4 em 4 jogadores 2 que foram emprestados 1 que é o pior lateral que eu já vi jogar na história do Santos e 1 que não é aproveitado que é reserva gastaram 46 milhões de reais eu tô apresentando números pra vocês números isso é número não é palpite não é eu não tô achando nada é número então gente assim é uma irresponsabilidade total é total contratou um lateral quer dizer contratou um centroavante de 34 anos do Água Santa que até agora não jogou a gente não pode avaliar o futebol dele ainda porque ele não jogou vai contratou um centroavante de 34 anos que espero que seja bom espero que venha pra ajudar mas cara olha olha a responsabilidade desses caras sabe ia pagar 7 milhões no Blondel um lateral que ninguém conhece graças a Deus que não veio também ó agora prorrogou o contrato do Lucas Lima é tá jogando bem merece a prorrogação do contrato mas né mas é poderia ser só até o final do ano eles prorrogaram até abril de 2025 o contrato do cara deram uma informação no Twitter que juntando 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 todo o contrato vai dar 8 milhões vai ter que pagar 8 milhões 8 milhões pro Lucas Lima ao todo né juntando os dois anos de contrato vai pagar 8 milhões pro Lucas Lima por um cara que tá jogando bem tá se esforçando merece o nosso aplauso merece a titularidade dele beleza mas é um cara que tem um histórico de de descomprometimento com o clube é um cara que tem esse histórico ele ficou 5 anos no Palmeiras sentado em cima do contrato ele não jogava ele não fazia questão de jogar não fazia questão de ganhar espaço no time ficava sentado ficou sentado 5 anos 5 anos em cima do contrato quem garante que ele vai continuar se esforçando desse jeito que ele tá se esforçando não é garantido gente que ele vai continuar jogando bem agora que ele renovou o contrato não é garantido então é tem um risco muito grande e o pior é que toda essa conta todo esse dinheiro que eu falei pra vocês quem vai ter que pagar vai ser o próximo presidente então quer dizer é uma gestão completamente irresponsável é completamente irresponsável e olha que o time tá melhorando o time tá melhorando mas eu queria lembrar vocês pra que vocês não esqueçam como essa gestão é irresponsável é a gestão mais irresponsável da história do Santos é a gestão mais irresponsável da história do Santos nem o Pérez foi tão irresponsável assim nem o Pérez sabe por quê? porque o Pérez o José Carlos Pérez ex-presidente do Santos pelo menos ele contratava cara bom pelo menos ah não pagava beleza fazia tudo errado mas pelo menos os caras vinham e resolviam os nossos problemas o Eda contrata é cara ruim e paga caro paga muito caro olha os exemplos que eu acabei de citar pra vocês aqui eu citei vários exemplos então gente é a gestão mais irresponsável da história do Santos tá que vocês percebam isso tá eu tô fazendo esse vídeo pra que vocês percebam e não deixem de cobrar esses caras porque esses caras além de ferrarem o clube além de estarem ferrando o clube esportivamente estão ferrando o clube financeiramente vocês vão ver vocês vão ver eles vão entregar o clube pior do que eles eles assumiram vocês vão ver vocês vão ver a dívida aumentou saiu saiu um balanço aí agora há pouco tempo que a dívida aumentou o Ruendo até tentou explicar mas esse balanço aí mas não tem jeito não tem jeito a dívida aumentou tá lá né tá no balanço então não adianta explicar nada a dívida aumentou tá bom então assim enquanto eu tiver essa gestão aí os caras vão continuar sendo irresponsáveis vão continuar ferrando o clube tá bom espero que o time continue ganhando mas eu vou falar pra vocês eu não aguento mais eu tô contando os dias pra essa gestão sair do Santos tô contando os dias eu não aguento mais eu vou contar pra vocês eu até peço desculpa que eu não fiz pós-jogo contra o Botafogo porque eu tava muito bravo eu tava muito irritado eu tava muito irritado não só pelo desempenho do time o desempenho do time contra o Botafogo foi muito ruim ganhou ganhou o jogo mas foi muito ruim mas eu tava irritado na na quarta-feira passada porque por tudo que aconteceu que eu tentei entrar no jogo e não deixaram né eu sou PCD eu tenho uma deficiência e lá no site do Santos tava tava assim entrada liberada para mulheres crianças e PCD não deixaram especificado se era PCD homem mulher não deixaram isso especificado não deixaram nada especificado aí chegou lá na hora os caras falaram assim não homem homem não pode entrar mesmo que for PCD não pode entrar mesmo que for pessoa com deficiência não pode entrar e não deixaram isso especificado no site aí chegaram a gente chegou lá falaram que era só cadeirante que podia entrar se fosse homem só se o homem fosse cadeirante olha a palhaçada que fizeram fizeram o clube passar vergonha de novo de novo sabe então eu estou contando os dias para essa para essa gestão sair do Santos o presidente o presidente tem deficiência também tem uma deficiência ele tinha que convocar uma coletiva e pedir desculpa desculpa para a torcida pelo que aconteceu na quarta-feira passada mas vocês acham que ele fez isso não não fez não apareceu para falar de novo mais uma vez agradeço ao Felipe Noronha que falou de mim lá no programa no Resenha Santista lá na TV Cultura agradeço muito a ele por ter me mencionado ele criticou também essa atitude da diretoria do Santos muito obrigado e é isso eu estou contando os dias para essa gestão sair porque é muito amadorismo gente eles são muito amadores tá bom se inscreva no canal deixa seu like aí deixa seu comentário tá um abraço tchau 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 tchau